Balas de Washington, uma história da CIA, golpes e assassinatos, prefácio do Evo Morales. O autor Vijay Prashad diz que esse livro foi escrito, tendo em mente, um processo chamado Semana Antiimperialista. É um período de protestos convocado pela Assembleia Internacional dos Povos. Em verdade, ele é uma síntese da longa história de lutas pela libertação dos povos e de assassinatos, de golpes e de massacres promovidos pelos Estados Unidos. Prashad observa a ascensão do imperialismo estadunidense depois da Segunda Guerra Mundial e a posição que ocupa, a partir disso, como centro diante dos demais países imperialistas, organizados como raios para conter o avanço dos processos revolucionários e a influência da União Soviética entre os países dependentes. Ao analisar a história a contrapelo, como diria Walter Benjamin, o autor configura a formação desses raios em uma verdadeira guerra entre classes. Essa é a síntese da história da guerra de classes até a atualidade. As análises do Vijay Prashad sobre a participação dos Estados Unidos nos processos contra-revolucionários em todos os continentes partem do período do final da Segunda Guerra Mundial e alcançam os recentes golpes políticos no Brasil e aqui na Bolívia. Na página 128, é a que eu mais gosto, ele mostra que os Estados Unidos têm 883 bases militares espalhadas em 183 países. É a democracia da dominação imperialista. Olha que maravilha! Essa aqui é uma obra para compreender e lutar contra essas armas de dominação imperialista, mas com a força da imaginação poética dos povos rebeldes. Em síntese, este é um livro sobre balas, diz o autor. Balas que assassinaram processos democráticos, que assassinaram revoluções e que assassinaram esperanças. O bravo historiador, jornalista, indiano Vijay Prashad, emprega toda a sua vontade para explicar e ordenar de forma compreensível e totalizadora o obscuro interesse com que o imperialismo intervém nos países que tentam construir o seu próprio destino, a sua autonomia. Nas páginas deste livro se documenta a participação dos Estados Unidos no assassinato de lideranças sociais da África, da Ásia, da América Latina e nos massacres massivos dos povos que se opõem a pagar com sua própria pobreza os negócios delirantes das corporações multinacionais. Prashad diz que essas balas de Washington têm um preço. O preço mais alto é pago pelas pessoas, porque nestes assassinatos, nesta intimidação violenta, são as pessoas que perdem suas lideranças em seus locais, seus líderes camponeses, um líder sindical, por exemplo, um líder dos pobres. O livro saiu pela expressão popular e é disponível na editora. É uma leitura incontornável para quem quer ouvir uma contra-história contada pelos de baixo, por nós, pela classe trabalhadora.